Boas-vindas à nossa visão geral dos benefícios de cadastrar uma marca no Brandy Registry da Amazon. Criamos o Amazon Brandy Registry para ajudar você a proteger e expandir a sua marca na Amazon. O cadastro do Brandy Registry envolve alguns requisitos básicos, ou seja, uma marca registrada e um nome de marca ou logotipo permanentemente afixados a seus produtos ou embalagem. Também pode levar um tempo para concluir o processo de cadastro. Mas recomendamos o cadastro para todas as marcas qualificadas devido à série de benefícios que ela oferece. Vamos analisar cada tipo de benefício que o registro no Brandy Registry desbloqueia, começando com a criação do anúncio e gerenciamento. Existem milhões de páginas de detalhes de produtos na Amazon, muitas delas compartilhadas por vários vendedores e vendedoras. Mas se um produto pertencer a uma marca registrada no Brandy Registry, apenas três tipos de vendedores ou vendedoras podem criar sua página de detalhes do produto, usando nossos processos de listagem padrão. O proprietário original dos direitos que cadastrou a marca, outros vendedores e vendedoras aprovados para que sejam internos da marca e revendedores e revendedoras que tiveram permissão para estar associados à marca. Quaisquer atualizações sugeridas por esses três tipos de agentes nas páginas de detalhes de produtos existentes da marca também têm preferência em relação às outras sugestões. As marcas inscritas também desfrutam de camadas de proteção adicional ao vender na Amazon. Essas proteções ajudam a preservar a confiança que você se empenhou para estabelecer com seus clientes. A primeira camada de proteção de que uma marca cadastrada desfruta é a marca comercial que eles enviam ao Brandy Registry. Uma vez que a marca comercial esteja ativa e registrada, fornece ao detentor dos direitos proteções legais para sua marca ou logotipo e faz com que os usos não autorizados sejam uma violação de sua propriedade intelectual. A próxima camada de proteção para uma marca registrada é a tecnologia de aprendizado de máquina e detecção, que a Amazon usa para combater violações de propriedade intelectual. Essas proteções são alimentadas pelas marcas registradas e outros pontos de dados importantes que uma marca envia ao Brandy Registry. Quanto mais informações forem enviadas, mais a Amazon estará equipada para remover e evitar falsificações e outras formas de infração. Como uma camada adicional de proteção, também oferecemos às marcas cadastradas o acesso a uma ferramenta de geração de relatórios especializada. Denunciar uma violação permite que você e as pessoas identificadas como agentes de sua marca pesquisem na Amazon usando texto ou imagens. Se você identificar uma suspeita de violação contra sua propriedade intelectual, poderá usar a ferramenta para enviar um relatório para a Amazon. Usamos esses relatórios para resolver violações e acompanhar os suspeitos. E cada relatório verificado ajuda a fortalecer nossas proteções automatizadas. Se agentes de uma marca cadastrada quiserem aumentar o nível de proteção da sua propriedade intelectual e produtos, também poderá participar de dois programas adicionais da Amazon, Project Zero e a Unidade de Crimes de Falsificação. O Project Zero é um programa que as marcas cadastradas usam para remover anúncios falsificados imediatamente, sem a necessidade de entrar em contato com a Amazon. Você se torna elegível para se inscrever no Project Zero, enviando denúncias de forma consistente por meio de denunciar uma violação com uma alta taxa de aceitação. Cada remoção que você envia ajuda a reduzir a zero as falsificações na Amazon e proporciona uma proteção ainda mais automatizada para a sua marca. Finalmente, a Unidade de Crimes de Falsificação é uma equipe global, especializada na Amazon, que trabalha com as marcas para criar processos contra falsificadores e outros criminosos. Marcas cadastradas no Brand Registry podem trabalhar com a Unidade de Crimes de Falsificação, se identificarem falsificações de seus produtos na Amazon e estiverem prontas para iniciar uma ação legal. A Unidade de Crimes de Falsificação conduz uma investigação e pode encaminhar um caso para a polícia e prosseguir com um litígio. Fazendo isso, a Unidade de Crimes de Falsificação ajuda a desmantelar redes de falsificação, recuperar fundos ilícitos e garantir a confiança do cliente para marcas em toda a Amazon. O último, e talvez o mais empolgante, tipo de benefício de que as marcas inscritas desfrutam é a elegibilidade para ativar ferramentas adicionais de venda na Amazon. Se você está buscando criar fidelidade à marca, aumentar seu público ou informar sua estratégia, temos ferramentas que podem ajudar sua marca a crescer e alcançar novos clientes. Você também pode estender a elegibilidade para ativar ferramentas para outros vendedores e vendedoras. Conteúdo a mais e Stores são ferramentas que ajudam a aumentar a presença de uma marca na Amazon. Conteúdo a mais é algo que você adiciona às listagens na forma de imagens aprimoradas, gráficos de comparação de produtos e outros módulos. Isso dá aos clientes mais motivos para interagir com seus produtos e mais informações para tomar decisões de compra. Uma loja é um espaço digital dedicado que você pode criar para sua marca na Amazon. É uma oportunidade de contar a história de sua marca, construir um relacionamento com os clientes e oferecer um hub central para seguir você e explorar seus produtos. Sponsored Brands é uma solução de publicidade disponível apenas para marcas inscritas. É semelhante aos anúncios de Sponsored Products, que você já deve ter visto na Amazon, mas dá às marcas a capacidade de apresentar vários produtos ou usar um vídeo que mostre seus itens em ação. Cada anúncio ajuda a direcionar tráfego para sua Store na Amazon. As marcas inscritas também podem ativar o Brandy Analytics para rastrear pesquisas de clientes e tendências de compra. Quanto mais benefícios de venda você ativar, mais oportunidades criará para sua marca crescer e ter sucesso. Você pode examinar cada um deles na página Construa sua marca no Seller Central. Passe o mouse sobre Marcas no menu principal. Clique em Construa sua marca e role para baixo até a parte inferior da página. Você também pode usar o Construa sua marca para rastrear anúncios e descobrir estratégias para combinar benefícios. Tudo certo para começar a aproveitar os benefícios do Brandy Registry? Examine os requisitos e inicie o processo de inscrição acessando brandservices.amazon.com.br Obrigada e boas vendas na Amazon!